Eu vou trazer aqui o trecho de uma fala do Bolsonaro nessa entrevista pra vocês terem a noção de que ele continua rigorosamente o mesmo. A Veja perguntou, caso volte um dia ao Palácio do Planalto, faria algo diferente em relação ao seu governo? Aí ele responde, teria ministros palacianos com um perfil mais político, manteria o cercadinho, pois gosto do contato direto com o povo, continuo imbrochável e não errei em nenhuma das observações que fiz durante a pandemia. Ou seja, ele aprofundaria sua dependência do centrão, é isso que significa ter ministros palacianos, ele continuaria estimulando os seus radicais, principalmente contra a imprensa e as instituições, porque era o que ele fazia todas as quintas-feiras no tal do cercadinho, ele continuaria tratando a presidência da república como um lupanar, e é isso que significa dizer que continua imbrochável, e ele continua um negacionista, mesmo com mais de 700 mil pessoas mortas e o fim da pandemia por conta da vacinação em massa. Bolsonaro quer estabelecer um monopólio, uma hegemonia política dentro do campo da direita. Eu vou usar o linguajar mais popular possível aqui. O Bolsonaro, nessa entrevista, ele fez que nem o cachorro que entra num determinado ambiente. Ele mijou nos cantos para demarcar território, foi isso que ele fez. E ele fez isso porque ele vê a sua posição ameaçada. Ameaçada por outros atores políticos do campo da direita. Ele até cita alguns tratando-os com menos cabo. Ele sabe que o Tarcísio de Freitas é alguém que depende muito dele. Não é a mesma coisa com o Ronaldo Caiado. O Caiado tem trajetória própria, já falei sobre isso. Mas o objetivo dele é se estabelecer como o líder maior, ainda que esteja inelegível. E assim permanecerá, diga-se. A decisão do TSE não será revertida no STF. E mesmo que essa lei da anistia vá para frente, será derrubada no Supremo Tribunal Federal, porque é inconstitucional. Então ele puxa a direita, a força, a forceps, para o seu entorno. Exatamente porque ele busca se viabilizar, se não como o candidato, pelo menos como o fiador do candidato. Ainda que boicotando alternativas. Porque é exatamente essa a forma de pressionar que ele tem. A militância. Ele é, hoje, isso é inequívoco, o maior mobilizador político do país. Há quem tema essa capacidade de mobilização. Mas as eleições de 2024 demonstram que é a direita política, que outrora não conseguia ter vida sem Bolsonaro, agora vai encontrando um caminho. Muitos candidatos do campo conservador não apenas se viabilizaram, mas venceram, sem depender de Bolsonaro. E outros, muitos, fracassaram com o seu apoio entusiasmado. 17h27, voltamos na sequência.